Fala disso, dessa mágoa pra gente, porque eu fiquei tão indignada, eu achei tão absurdo, que ela entrasse, ok, mas você tinha que estar lá, sabe? Quem tinha que abrir aquilo era você. Cabem duas, né? Você pode fazer uma homenagem, mas a garota de Ipanema é a Ilônia. É, no mínimo, entrassem as duas. Não é duas, duas, cabem as duas. Todo mundo disse, pelo menos ela poderia vir com uma florzinha e eu com uma outra, a gente trocar, né? Uma gentileza ali na passarela, que era enorme, ela do lado, eu do outro, muita gente falou, mas eu não sei quem foi que me impediu de ir, eu não sei. Tem alguém responsável por isso? Até hoje, isso eu me pergunto. Você acha que isso fez parte dela, foi uma objeção dela, dizer eu não quero que ela participe? De repente, pode ter sido, pode até ter sido, mas eu até hoje não tenho uma confirmação, né? Cheguei até a perguntar para o Daniel, assim, sutilmente, mas ele disse que não sabia por quê. Enfim, foi, assim, um marco difícil na minha vida. Quando eu lembro... Você chorou? Ah, eu chorei. Eu imaginei. Chorei muito, chorei. Fiquei triste, porque eu não imaginava, né? Eu estava lá. Sério? Eu estava lá. Nossa, ilô. Eu estava lá, assistindo. Não deu vontade de invadir? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Esse papel é meu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não deu vontade, Elô? Ah, eu tive vontade de ir lá para aquela passarela. Eu me vi ali, né? Fiquei nessa ilusão. Porque não adianta, né? Quando eles montam uma coisa, já está montado, já está determinado, não tem como... É, de quem montou e determinou mesmo. É, determinou. Agora, o porquê a gente fica nessa pergunta o tempo todo, né? Acho que é de positivo, se é que a gente pode dizer isso, mas fica a indignação do público, não é? Porque foi uma coisa geral. Foi. Eu recebi tanto carinho de tanta gente, tanta gente falava. Aí, depois, o prefeito do Rio acabou mandando eu sair com a... Com a tocha. Com a tocha. E aí, eu fui, né? Na beira de Ipanema, ali, no calçadão, com a tocha. Aliviou um pouco, sabe? Pelo menos, eu tive uma participação. Mas a das Olimpíadas, lá dentro da passarela, eu senti. Eu menti, as pessoas dizem, ah, verdade, eu falei, verdade, eu te senti. É porque você carrega o título há tantos anos, né? Você é a garota de Ipanema. É verdade, é dela. E toca a música. Aí chega na hora H, quando vai assoprar a velhinha, não sou eu que estou cantando parabéns, é um negócio meio estranho, né? Você que está fazendo aniversário e outro sopra. Não é? Aí você fala, ué, mas o aniversário é meu. É, e numa hora é de aparecer para o mundo, né? Exatamente. Porque essa é a grande verdade, né? É isso, que muita gente, tem amigas que viajam e dizem, ah, Helô, vou te dar uma foto com esse fulano que ele quer te conhecer. Tira aí, manda para mim. Então a gente faz essa troca. E isso aliviaria muita gente que tem curiosidade. É verdade. Dizem assim, ah, você é famosíssima no mundo inteiro. Eu não sou famosíssima. A música é. Mas se eu chegar agora na Itália, chego lá, você acha que vem todo mundo correndo me fotografar? Ah, mas eu só. Só se alguém disser, mas eu, minha figura chegando assim, não tenho. Mas aqui no Brasil é diferente, né? Não, mas assim, sabe o que você estava falando dessa história do mundo? Uma vez na Itália, eu estava com as amigas e a gente falando alto, né, brasileiro, assim. E aqueles barzinhos que ficam nas praças, a mini-orquestra, quando eles ouviram a gente falando, eles começaram a tocar a Garota de Ipanema. Porque eles viram que eram brasileiras, entendeu? Foi muito lindo. Porque a música é no mundo mesmo. É assim mesmo. Todos os amigos que viajam, eles sempre mandam alguma coisa. Eles não olham só. Aí gravam. Então, lugar, Japão, então. Japão é apaixonado pela Balsa Nova, né? Sim. Inclusive, eu estive no Japão quatro vezes. Estou até representando o Brasil na Expo 90. Comenta.